Olá amantes do tênis, começa a partir de agora aqui pela TV8, reportagem destacando o último dia de jogos do torneio Challenger de Porto Alegre, temporada 2024. É o evento de estreia disputado na Associação Leopoldina Juvenil, e que novamente vai receber nesta última partida da competição, jogo na quadra coberta. Agora, teve aí um momento de trégua no dia anterior, no sábado, onde tivemos a final de duplas e as semifinais de simples que foram disputadas nas quadras externas, pela primeira e única vez durante a competição, mas que agora novamente terá a decisão sendo jogada nas quadras cobertas, que foi o que aconteceu, ou em uma das quadras cobertas, que foi o que aconteceu em todo o torneio, já que o estado do Rio Grande do Sul como um todo teve aí uma situação de instabilidade climática, e chuvas em quantidade imprevista, acabou caindo em território gaúcho e que afetou a maioria das cidades do estado, inclusive com problemas de enchentes. Porto Alegre, inclusive, foi afetada pelas enchentes. Final da chave de simples, aqui está na parte próxima do vídeo, o Daniel Dutra da Silva, que entrou como Lucky Loser, ou seja, ele foi eliminado na última rodada do quali, mas entrou na chave principal por conta de desistência ocorrida dentre jogadores inscritos na chave principal. Primeira final de Challenger da carreira de Daniel Dutra da Silva, 35 anos de idade, profissional desde 2007, com isso um fato histórico registrado pela ATP, Daniel Dutra da Silva se converteu no jogador de idade mais tardia, mais avançada, a estrear em uma final de série Challenger da ATP. Ele conquistou vários títulos de nível ITF, que eu acabei não relacionando, foram vários e eu não anotei, que beleza. E que terá pela frente nessa decisão ao turco Erdi Kerkian, que entrou como cabeça de chave número 8. Ao fundo, vocês puderam ouvir a Paula Vieira Souza, brasileira, que será a árbitra de cadeira da partida final de ciclos. Cristela disputada em melhor de 3 sets, todos com tiebreak, e a TV 8 vai trazer um formato zipado como de sempre. O painelzinho serve em situação delicada, 0-30, o nono game do primeiro set, o turco Erdi Kerkian lidera 5 a 3. O painelzinho tem aí a vantagem de uma quebra. Segundo serviço. Exagerou na dose aí, na devolução de saque, o turco Kerkian, 15-30. Tenta se recuperar neste primeiro set, para tentar buscar a virada mais à frente, já que ele tem uma quebra para descontar. E precisa manter o saque aqui antes. Segundo serviço. Quadrinho do Hora Nº 1, da Associação Leopoldina Juvenil. Uma devolução surpreendente do Kerkian. Porque, além dele devolver, a devolução dele foi exatamente em cima da linha de base da área de serviço, de onde está o Danielzinho. Que foi levado a erro forçado. E aqui temos um duplo set point. Paula Vieira Souza advertiu, duas pessoas estavam andando à direita, nas arquibancadas. Durante o ponto. Fala sério, né pessoal? Vitória no primeiro set, por parte de Ergui Kerkian da Turquia, 6-3, após o erro não forçado cometido pelo Daniel Dutra da Silva. Segunda quebra em favor do turco, que vence a parcial após 44 minutos de jogo. 1 a 0 para Ergui Kerkian. Final em Porto Alegre. A partir desta segunda-feira, 6 de maio de 2024, terá início a chave principal do torneio Santos Brasil Tênis Cup, no Tênis Clube de Santos. Os brasileiros inscritos na chave principal neste momento, Pedro Buscardin Dias, José Pereira e Caru Excel convidados, Daniel Dutra da Silva Special Exempt pela campanha em Porto Alegre, Pedro Sakamoto, cabeça 8, Luiz Gustavo Miguel, juvenil convidado, Wilson Leite, que entrou como alternante, e Nicolas Zanelato. Ainda batalhando para uma vaga na chave principal, dois brasileiros no Quali. Rafael Tozeto, que é cabeça 7, ele enfrentará na rodada final a Franco Roncadelli do Uruguai, cabeça 1. E Igor Jimenez, cabeça 4, terá pela frente Seita Watanabe do Japão. Seita, esse é o nome do nosso amigo samurai. Cabeça de chave número 10, o Watanabe. 6 a 5 para Erg Kirken, segundo set. Final em Porto Alegre, quadro indoor número 1 da Associação Leopoldina Juvenil. Recebendo um público aí de, no máximo, uma centena de pessoas nas arquibancadas, pelo que está sendo demonstrada pela imagem do Challenger ATP, da ATVP, o canal de TV dos torneios de série Challenger. Serve para salvar o campeonato, Daniel Dutra da Silva em 5.6. Eu, com atraso, o Danielzinho jogou para fora, 0.15. 0.15, décimo segundo game, segundo set. Se motivando aí o turco, que teve um confronto anterior com o Danielzinho, em São Miguel de Tucumã, na Argentina, torneio Challenger. Confronto realizado em segunda rodada, e o turco acabou vencendo set 6 no terceiro set. Treme, treme a câmera de transmissão. Excelente, Rally. Pena que o Danielzinho roubou por pouco nesta bola angolada no revés. 0.30. Se motiva o turco, que está aqui a dois pontos do título. O turco, que foi número 270 do mundo em julho de 2022, atualmente é o número 299. Danielzinho venceu o único jogador pré-classificado na competição, logo na estreia, batendo a Gonçalo Oliveira. Português de nascimento, naturalizado, venezuelano. Começou a jogar pela Venezuela recentemente, o Gonçalo Oliveira. Sempre jogou por Portugal, pelo menos em 99,7% das vezes, enfim. Belo drop shot. Uh! Ah, não! Não acredito. Isso é um ligeirinho, hein, Kirken? Fala sério, hein? Fala sério. Que bela deixada do Danielzinho, mas impressionante a velocidade com que chegou. Ergui Kirken. Triplo match point. O turco está a um ponto do campeonato. Que pena que o Danielzinho não conseguiu fazer o ponto. Mas, enfim. Pelo contra-ataque. Que contra-pé na linha de evolução do Danielzinho. Ergui Kirken. Ele passa o pé na marca e não acredita. O que que eu fiz para você, ó céus? Disse o Kirken. Que bolaça do Danielzinho para salvar o primeiro match point. O placar agora é de 15,40. Angulo em demasia. O Danielzinho. Bola fora. Vitória do turco. Ergui Kirken. Por dois, setes a zero. Seis, três e sete, cinco. Para os efusivos aplausos da torcida. Vitória de Ergui Kirken. Que é campeão do inédito Challenger de Porto Alegre. Neste que foi o primeiro jogo decisivo em termos de série Challenger da ATP. Por parte de Daniel Dutra da Silva. Fato histórico para a sua carreira. Aos 35 anos de idade profissional desde 2007. Esta foi a reportagem que destacou o Challenger de Porto Alegre no seu último dia de jogos. Vocês estiveram aqui na companhia de Edi Martínez na narração. Muito obrigado por assistir a TV8. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. 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 Tchau.